Esqueci Porro Galinhut Mas já! Eu tô jogando basquete e já fiz cestas! Foda-se! Ai! Olha o refresco! Venha tomar um refresco pra refrescar um cavalo! Chap! Você ainda está vendendo refrescos? Não! É que meu pai deviu tomar porcarias na... Vão matar o senhor! Ah, sim, claro! A Chiquinha é... Bom... Chega, Chaves! Chega de besteira! Chega! Vejam... Essa porcaria! Professor Girafa... Professor Girafa... E eu... Pelado... É, digo... Vamos começar antes que esfrie, hã? Dona Bolinda... Dona Bolinda... Dona Bolinda... Querida... E aí, bicha? Jogaram essas flores desse... Ah, George! Vão matar o senhor! Ih, ih, ih! Watch out! You're gonna crash! JAAAAAAAAS! Hubble! HAAAAS! HIIHIIIIII HIAgasp! Na-na-na-na-na-n Rio Cs! Bem feito, Chaves já contei tudo pra minha mãe... Falei com você... Que que se tem? NÃO INTERESSA! Não interessa? É... mesmo? NÃO INTERESSA! AAAAAAAAAAAAAAAA Flavorstone Polishop Maiz veloz ¥mais veloz ¥mais veloz ¥mais veloz ¥mais veloz ¥mais veloz ¥hom decay Nanot rapado a mais forte para o dia, 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 dia Ye. y. si, si suas refeições ganham 6 Panquecas com uma composição de 6 Panquecas alumínio o minimula que não laskem, não laskem Flavorstone foi feita pra panquecas legumes na boca da boceta Graças à deus Muitos mais resíduos Muito енсatinhos Ligue agora ligue agora ligue agora LEGUE AGORA Ligue o acesso Polishop.com .-Ponto -...Ponto com .com A amiga tá rindo, tá chorando EU 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 Açai 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 Fetos abortados Fuma adoçante Eau! Não, cara! F***, b***h! Hein?!